O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus a um suspeito de furtar 27 armas de fogo do Fórum Criminal da Barra Funda, na capital paulista. Repórter Gabriela Faria tem os detalhes. Segundo o Ministério Público, as armas furtadas pelo suspeito foram posteriormente utilizadas na prática de crimes por uma organização criminosa que atua nos presídios paulistas. Além disso, o investigado responde processos pelos crimes de furto qualificado e de participação em organização criminosa e está em prisão preventiva. A defesa pediu no habeas corpus a substituição da prisão por medidas cautelares, mas o Ministério Público defendeu a prisão preventiva por causa da periculosidade do acusado. Aqui no STJ, o relator do caso, o ministro Sebastião Reis Jr., destacou a gravidade do furto das armas do Fórum Criminal e adiantou que há indícios de participação do suspeito. Com esse entendimento, a sexta turma negou o pedido de habeas corpus. Legenda Adriana Zanotto